Olá, galera! Aqui é a Rey e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente. Eu tô num novo game que tem o sorveteiro malvado no meio, misturado com o Granny. É misturado com o Granny porque a gente tem que escapar dessa casa maluca que o sorveteiro malvado trancou a gente. E quando vocês gostam muito, meu povo, o que eu faço? Eu volto, galera! Porque o que importa pra mim aqui são vocês. E olha que coisa horrível. Parece que a gente saiu dessa cama que tá toda suja de sangue. E tem aqui, ó, galera, uma carta. E ela diz... Alan, eu sou a Amy Orby Law... Eu sou sua amada e na noite passada eu fui sequestrada por um palhaço. O moço é o sorveteiro. Ele me matou e ele trancou a minha alma dentro dessa sala. Não tente procurar por mim. Você não vai conseguir me ver novamente. Saia desse lugar assim que possível. Ou, de outra forma, ele vai capturar mais almas. Leave this place. Saia desse lugar. E, galera, o sorveteiro malvado trancou a gente aqui. E parece que a nossa amada quer que a gente saia daqui. Então, vamos ver se a gente consegue achar as coisas aqui. E eu vou deixar de palavra secreta. Deixa eu ver. Como a gente tá numa casa muito estranha, eu vou deixar de palavra secreta a casa, beleza? As primeiras pessoas a comentarem em casa vão ganhar coração. Sai, Lasqueira! Gente, da última vez a gente conseguiu achar algumas coisas bem interessantes por aqui. Porém, galera, a gente não conseguia se livrar do sorveteiro. A gente achou uma pessoa também, né? Foi muito assustador, galera. E vamos ver se agora a gente consegue se livrar do sorveteiro. Olha só. Parece que ele tranca várias pessoas aqui. E a gente precisa achar um fusível. Opa! Achei uma tesoura. Beleza. Vamos ver o que mais que a gente consegue achar nessas gavetas. Não sei se vai ter coisa na gaveta, galera. Que da outra vez eu não lembro da gente ter achado coisa na gaveta. Ai, vai! Fecha a gaveta, Lasqueira. Vamos ver nessa gaveta daqui. Parece que não. E aqui também parece que não. Eu não sei pra que a gente vai precisar dessa tesoura, mas a gente deve precisar. E eu também não sei. A gente tem que ficar... Mamãe! Mamãe! Vocês viram? O sorveteiro tá vindo atrás da gente, galera. O sorveteiro, o sorveteiro, o sorveteiro. Minha nossa senhorinha, mamãezinha, socorrinho. Eu tô correndo muito porque eu não sei... Ai, meu Deus do céu. Eu tô toda arrepiada. Minha nossa senhora! Tem sangue por tudo que é lugar, galera. Gente, eu saí correndo. Eu não sei se ele tá atrás de mim. Não tá. Beleza. A gente conseguiu fugir dele. Aqui eu lembro que não dá pra entrar. A gente tem que ficar muito esperto. Que a qualquer momento ele pode chegar e lascar a gente. Aqui precisa da chave. Beleza. Ah, minha nossa senhora. Onde é que tá essa lasqueira dessa chave? Aqui abre. Não abre, não abre. Deixa eu agachar pra ver se aqui abre. Também não abre. Beleza. Gente do céu. Vocês viram? Lógico que vocês viram, né? Vocês enxergam melhor que eu. E aqui, galera, o que que temos aqui? Mais sangue. Ai, tem aquele moço sendo comido por uma aranha, galera. Olha que coisa horrível. Como é que a gente vai tirar esse moço daí? Ai, primeira coisa. Vamos achar logo esse fusível, né, gente? Vamos, vamos, vamos. Vamos ver se ele não tá vindo por aqui. Nem por aqui. E tem essa fita daqui. Dá pra gente ir guardando as coisas. A gente tem tipo um acervo. Beleza. E aqui não abre, tá bom. Vamos indo. Será que tem alguma coisa atrás desse quadro? Não, não tem. Gente, a gente tem que ir com muita calma. Pra não dar de cara com ele. Pra não ficar lascada. Vamos lá. Tô indo bem devagarzinho, galera. Aqui, pelo visto, a gente não consegue. A gente precisa de uma crowbar. Beleza. E aqui também não abre, tá bom. Gente, a gente tem que ficar muito esperto. Eu, antes de subir, eu vou dar uma olhada em tudo aqui, galera. Pra gente não... Ó, achamos aqui algum lugar. Achamos algum lugar. Vamos ver se a gente acha alguma coisa nesses armários. Porque nos armários dá pra abrir. Não tem. Nada nesse armário, nada nesse. E esse daqui também não tá abrindo. Beleza. Opa, tem alguma coisa aqui. Mas não abre, não abre, galera. E aqui, abre? Vamos ver. Não, não abre. Tem uma caixa aqui, bem estranha, galera. Mas a gente não consegue abrir. Gente, eu tô com muito medo dele vir atrás da gente. E temos um fogo aqui. Será que dá pra gente ligar aqui a lareira? Ah, dá pra ligar aqui, ó. Vela aqui. E aqui. E olha, galera. Passagem secreta. Passagem secreta. Passagem secreta. E aí, a gente pegou o que aqui? Uma alavanca. Beleza. E será que aqui abre? Vamos ver. Não abre. Beleza. Passagem secreta, pelo visto, era só pra gente pegar essa alavanca. Tudo bem. Tudo bom. E agora, a gente tem que ficar bem esperto, galera. Aqui não abre. Aqui abre, ó. Essa daqui abriu, galera. Vamos ver se as de baixo tem alguma coisa. Pode ser que tenha, né? Ai, só tá abrindo a de cima. Abre a de baixo. Não. E vamos abrir mais embaixo ainda. Sai, fecha. Fecha. Nada. Beleza. Vamos ficar esperto pro sorveteiro não vir pegar a gente, porque aqui é só uma vida, né? Eu acho, pelo menos. Porque depois de uma vida, buga, galera. Ah! Ele tá pra lá. Ele tá pra lá. Ele tá pra lá, gente. Vocês viram? Ele tava vindo. Ele tava vindo, galera. E aqui? Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Beleza. Entrei. Ah, é aqui que fica o fusível, galera. Aqui, ó. Fusível. Vamos colocar o fusível aqui. Beleza. Coloquei o fusível. E agora tá mandando a gente achar uma faca. Coisa que a gente ainda não achou. Será que tá por aqui, galera? Parece que não. Eu espero que o sorveteiro não entre na cozinha, né? Mas ele é sorveteiro, Renatinha. Ele conhece muito bem a cozinha. Gente, como é que não tem uma faca na cozinha? Tá lascado, povo. Onde é que eu vou achar essa faca? Ai, cabeças, galera. Cabeças rolando. Opa. Tem uma faca aqui, ô. Sualeza. Ache um kit de primeiros socorros. Ah, minha nossa senhora. Onde é que tá esse kit? Será que ele vai estar por aqui? Gente, eu tô com medo. Eu vou dar uma olhada lá na outra porta. Tô presa. Ah, meu povo. Cadê o kit de primeiros socorros? Tô presa aqui também. A gente tem que fechar as portas pra passar pra lá, galera. Fecha a porta. Fecha. Fecha. Vamos, vamos. A porta da geladeira também. Não tô conseguindo aí, mamãe. Onde tem um kit de primeiros socorros, meu povo? Vai, fecha, lasqueira. Fecha a geladeira. Gente, a gente só consegue passar fechando tudo. Então, lascou. Porque tá lascado. Ah, eu acho que eu vou pra lá depois. Eu acho que eu vou primeiro pra cá, então. Que tá difícil de passar lá, galera. Vamos ver se ele não tá por aqui. Nem por aqui. Tem uma porta ali. Vamos tentar pra aqui, ó. Beleza, abri. Opa. Uma sala de jantar. Opa. Não. Vamos ver se tem aqui algum kit de primeiros socorros, galera, né? Que a gente precisa achar. Não tem. Beleza. E aqui? Abre, lasqueira. Parece que também não temos. Gente, a gente precisa de um kit de primeiros socorros. É o que tá mandando a gente achar. Matar difícil o povo. Vamos lá. Vamos rodando. A gente só não pode dar de cara com ele. Pra onde dá aqui? Onde dá aqui? No mesmo lugar, tá? É, meu Deus do céu. Mamãezinha, socorrinho. E agora, ali é a cozinha. Tá? Então, eu vou pra cá. Que eu vou ver se aquela porta dá ali. Ninguém pra cá. Ninguém pra cá. Então, vamos seguir, galera. Ó, a porta da livraria precisa da chave. Ele tá lá atrás, ó, galera. Eu tô vendo ele lá. E aqui, eu acho que vai dar na cozinha, não é? Vamos ver. É. Dá na cozinha? Dá. É a outra porta que dá na cozinha. Ah, tem coisa aqui, galera. Boa, tigela. Preciso de um pedaço de carne. Será que tá aqui? Porque eu não abri aqui. Não. E aqui é um rato. Tá. Ai, meu Deus. Ficou meio escuro, né, gente? Eu vou pra cá. Eu vou pra cá, que eu não tô vendo ele. Ali, não. Eu acho que a gente precisa subir agora. Porque tinha um lugar que subia, galera. Ai, meu Deus. Aqui desce. Beleza. Ai, ele tá subindo. E é justamente onde a gente precisa ir, galera. Eu acho que agora é só subindo mesmo. Acho que agora é só subindo. Vamos ver, vamos ver. Ai, meu povo. Ui, mamãe. Mamãe, 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 mamãe. Ele viu a gente. Ele viu a gente. O sorveteiro viu a gente. O sorveteiro viu a gente. Tá vindo atrás da gente. A gente tá lascado. A gente tá lascado. Ai, aqui não. Aqui desce. Aqui desce. Gente, eu preciso de um lugar pra subir. Eu vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui. Ai, meu Deus do céu. Vim. Dei voltas. Eu acho que agora ele não deve estar mais atrás da gente. Não tá. E a gente precisa de alguma forma subir, galera. Porque eu tinha visto um lugar que subia. Aqui é a cozinha. Gente, é uma... É uma... É um labirinto essa lasqueira. Como é que a gente faz? Aqui não. Aqui será, galera, que a gente vem pra cá? Não. E agora, povo? Aqui é onde... Ah, não. Também não. Gente, eu preciso achar como é que faz pra subir. Ai, meu Deus. Ele ali. Ele ali, galera. E agora? E agora? E agora? Eu vou encaixar aqui, ó. Vou agachar aqui. Pra ele não vir pegar a gente. Eu não sei se ele entra aqui. Mas eu vou ficar um pouco aqui escondida, galera. Gente, eu não sei como é que a gente faz. Pra ir lá pra cima. Porque eu lembro que tinha uma passagem lá pra cima. Vamos ver se ele tá por aqui. Parece que ele não tá pra lá. Não tá pra cá. Então, vamos lá. Vamos seguir. Ah, achei, galera. A escada que eu queria achar, ó. Espero que ele não esteja aqui. Vamos lá. Vamos continuar seguindo. Estamos no segundo... Ai, meu Deus. Ele tá ali. Ele tá vindo. A gente vai ter que descer. A gente vai ter que descer. E esperar ele passar pra gente entrar aqui, galera. Vamos esperar um pouco. Porque agora a gente precisa ir pro segundo andar. Eu tô jogando bem melhor do que da outra vez. Que a gente tá mais sagaz com o sorveteiro. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Ah! Ai, fiquei presa! Ah! Ele matou a gente. Já era, galera. Lascou. Matou a gente. Saiu correndo. Olha isso. E eu não sei o que que acontece. Eu não sei se esse oito era de oito vidas. Mas eu sei que o game trava. E a gente não consegue jogar mais. Então, se vocês quiserem que eu volte aqui pra gente tentar resolver esse mistério, galera. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Ajuda também. Deixa a dica. Se inscreve no canal. E nos vemos no próximo game. Tchau, gente.